E a Delegacia de Combate à Corrupção, Decor, deflagrou nesta sexta-feira, dia 4, a Operação Lambuja em segunda fase. O objetivo é investigar irregularidades de uma ONG de amparo a animais abandonados. Foram cumpridos seis mandados de busca e apreensão, seis afastamentos de cargo público e um de agente público. Há seis meses, a polícia investiga a aquisição de produtos e serviços pela ONG, que gerou um gasto declarado de R$ 450 mil em emendas parlamentares. Nesta segunda fase, foram identificados novos suspeitos. A primeira fase aconteceu em 10 de setembro. Uma vereadora está sendo investigada, pois estaria ligada ao recebimento dos valores e a prestação de contas da ONG, que, segundo a polícia, reforçaria estas evidências das investigações até o momento. O nome Lambuja se faz referência a benefício indevido.